E o Lixo do Anoito, Portugal! Aplausos O Lixo do Anoito, Portugal! Que o Lixo do Anoito mais animado, que esteja fora do chão O Lixo do Anoito, outra vez! Vem! Vem! Os meus tachos Tão tentado, mas já sinto o teu olhar Os meus tachos Se é o sonho, não quero acontar Aplausos Tão tentado! Os seus mais Presta O Lixo do Anoito, mais alto! Um Choro do Anoito, imagina-AU Opa! Opa! Aqui, prazer, que não me der Alguém vai ficar aqui Sendo que eu sei que eu sei Por um beijo por mim Somos por estar lá em mim Oh, cantei É o suor Do início, do início, é feliz em pé Que é o pessoal mais de imbalo O que é que é frio isso? Testemunha! O que é que é tudo a base do nosso tempo? O meu político now é! Estou no estar, é que me sinto, sou linda Estou no estar, quero ver-me só pra mim Nasce daqui, nasce daqui, quero ver-me só pra mim Estou no estar, quero ver-me só pra mim Estou no estar, quero ver-me só pra mim Ué... Somos por esta vida, sem prejuíza Eu moro pra tudo, a gente se esqueça Eu, toda, prática plumas, tu me ajuda Pra acolá comigo E toda a gente vai Interestingly Um, dois, três, três Eu vou falar aqui o que eu sou, vai! Toda a vida do poder, sim, oh! Com mais gama, sombra por esta arte, e tudo bem que é! E o sol foi muito bom, tudo bem que eu sou, bem! Oh, oh, oh! Com mais gama, sombra por esta arte, e tudo bem! Oh, oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! Obrigado.